O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro anunciou na LERJ durante reunião do Comitê de Combate à Tortura que o município de Resende terá o primeiro presídio privado e misto do Estado. No Brasil, já existem 30 presídios privados. E para a socióloga Julita Lengruber, a parceria público-privada é o modelo de gestão que onera o contribuinte. Não está provado em qualquer parte do mundo que essa iniciativa seja uma iniciativa que seja positiva para o contribuinte. Quer dizer, nada prova que o contribuinte sai ganhando com isso. Agora, há uma questão que antecede toda essa discussão do ponto de vista econômico-financeiro, que é a questão ética e moral. O Estado priva alguém da liberdade e o Estado precisa administrar essa privação de liberdade. Para ela, as prisões privadas são caras e visam apenas o lucro. Aqui, o preso custa, numa prisão privada, o dobro do que custa numa prisão pública. E se ele custa o dobro do que custa numa prisão pública, e se os funcionários ganham metade do que ganham numa unidade pública, alguma coisa até errada. Quer dizer, isso está custando muito caro ao país e a gente vai se arrepender. Porque a gente vai perceber que no médio prazo, é claro que prisões que funcionam apenas com o interesse do lucro, não vão ser boas para ninguém. Patrícia de Oliveira, que é membro do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, disse que o secretário estadual de Administração Penitenciária afirmou em reunião que o Estado terá o primeiro presídio privado e misto. Foi informação passada numa reunião com o secretário da CEAP, porque ele visitou a unidade na Bahia, em Minas, ele está muito entusiasmado, então ele falou que essa unidade resente, que cabe, se eu não me engano, 150 pessoas, mas é uma unidade mista. Então, são 300 e poucas vagas para homem, 150 para homem e 150 para mulheres. Então, uma unidade mista, essa será a primeira do Rio de Janeiro. Ele pretende privatizar outras, mas começando por essa, que já está pronta, e só aguardando uma inauguração. Tem previsão? Olha, ela pode ser inaugurada a qualquer momento. A data certa ele não passou. Ele precisa da agenda do governador. Foi essa a fala que ele fez. Como que o Mecanismo recebeu essa informação? Bem, para o Mecanismo é preocupante, até porque a gente conhece outros lugares que foram privatizados, né? E isso não é bom. Não é bom nem para os agentes, não é bom nem pelos presos. Acaba virando uma máquina de... que não é legal para ninguém. Segundo o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, em 2003, 46% dos presos no estado do Rio de Janeiro tinham prisão provisória. E em cada três presos, dois estavam encarcerados ilegalmente. O desembargador Marcelo Anatóclis anunciou que o Tribunal de Justiça vai inaugurar uma central de audiência de custódia. Ele acredita que a medida vai contribuir para desafogar o sistema carcerário. O TJ está inaugurando, no dia 18 agora, de setembro do próximo mês, a audiência de custódia, que é uma proposta que está sendo instalada no Brasil inteiro pelos tribunais de justiça, que tem exatamente o objetivo de diminuir esse número, ou seja, o objetivo de que o preso seja imediatamente apresentado a um juiz que, numa audiência, com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, ele vai avaliar, primeiro, a integridade física desse preso e, em seguida, avaliar a possibilidade desse preso responder ao processo em liberdade. Mas garante que é preciso mudar a cultura de segurança pública. Então, ele precisa acabar com essa cultura do encarceramento como solução, essa cultura do medo, que é violência, etc. Não se pensa nas outras violências, da falta de emprego, da falta de educação, da fome, da falta de saúde. Então, as medidas de combate às causas da violência, elas são muito importantes, ou seja, projetos ligados à educação, à saúde, ao emprego, vão diminuir o índice da violência e, logo, o índice de encarceramento. Música Música